Somos chamados a enxergar além e usar o coração para ver quanta é a generosidade de que cada um é capaz. Ninguém pode ser excluído da misericórdia de Deus. Todos conhecem a estrada para encontrá-la e a igreja é a casa, a que todos acolhem, sem descartar ninguém. As portas da igreja permanecem abertas para que todos que são tocados pela graça possam encontrar a certeza do perdão. Maior é o pecado, maior deve ser o amor que a igreja expressa para aqueles que se convertem. Com quanto amor Cristo nos olha, com quanto amor cura o nosso coração em pecado, jamais se assusta com os nossos pecados. Esta é uma das passagens mais importantes da homilia do Papa durante a liturgia penitencial celebrada na sexta-feira, 13 de março, com a qual também abriu a iniciativa 24 Horas para o Senhor. A transformação do coração nos leva a confessar os nossos pecados, destacou o Papa, é um dom de Deus, é o toque da sua mão que nos leva a procurar um sacerdote sem temores. Do sacramento da reconciliação saímos reforçados, renascidos, curados pelo amor do Pai. Como acontece a pecadora arrependida que humilhou-se diante do Senhor pedindo seu perdão, para ela, disse o Papa, somente o juízo da misericórdia. Ainda temos Simeão que, ao contrário, julga a mulher e para no limiar da formalidade sem olhar ao coração. Depois da liturgia, o Papa Francisco se confessou na Basílica e também confessou alguns fiéis. Simeão que, ao contrário, julga pentru as trynteses. Simeão que, ao contrário, eu veni ver contarei com uma lei e para no limiar da almação. Obrigado.